Você precisa assistir esse vídeo para entender qual o trajeto que o lixo da nossa casa faz até chegar no mar e qual o impacto dele na vida marinha. Vem comigo! Oi, bem-vindos de volta ao meu canal! Para quem não me conhece, eu sou Erika Beu, que sou bióloga, fotógrafa e guia de expedições de mergulho e hoje eu trouxe uma animação do projeto Marlisco, que é um vídeo com desenho animado, que eu vou narrar a trajetória do lixo das nossas casas e da cidade até ele chegar no mar e qual o impacto disso no meio ambiente. O objetivo aqui é inspirar pessoas a mudarem seus hábitos de consumo, consumo de embalagem, de plástico, etc. Descartar corretamente algumas coisas que a gente tem no nosso dia a dia e eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente até o final desse vídeo. Começamos com uma tartaruga marinha que nada em busca de alimentos e encontra um cardume de águas vivas, um dos seus pratos preferidos. Ao lado delas passa um cardume de peixes e a vida no mar flui normalmente. Na superfície, as focas estão pegando o sol nas pedras, as aves marinhas voam livremente e trazem comida para os seus filhotes nos ninhos feitos nas pedras, nas ilhas. Na cidade, a menina ganha um balão de festas, o homem joga um cigarro no chão, a mulher sai do mercado cheia de compras e embalagens e chega em casa e descarta tudo no lixo que é levado para o aterro sanitário. O homem joga um copo no chão e a menina perde o balão. No aterro sanitário, menos de 30% dos nossos resíduos são recicláveis. O chorume que sai da decomposição do lixo contamina o lençol freático e parte do lixo voa, se perde e vai parar no rio, que vai parar no mar. No mar, o barco de pesca perde um pedaço de rede de arrasto. Uma garrafa pet leva mais de 200 anos para se decompor e vai virando microplástico. Em casa, o descarte regular de produtos de higiene e produtos químicos que vão parar no esgoto também contamina o ar. Esses produtos contaminam também as algas, a comida de todos os animais marinhos e todos esses produtos químicos ingeridos por eles, sabe onde é que vai parar? Vai parar no nosso prato. Lembra do balão que a menina perdeu? Ele estourou e foi parar nas enormes ilhas de lixo que são formadas pelas correntes oceânicas no mundo inteiro. Nas praias, o lixo na areia pode ferir as pessoas. Além do trabalho, a prefeitura gasta rios de dinheiro tentando limpar a praia. Lembra daquela rede de arrasto? Parte dela estragou o barco de pesca do pescador artesanal. A bexiga que a menina perdeu foi confundida com uma água-viva e a tartaruga comeu. E morreu. Na superfície, a foca se enroscou nas redes de pesca e está ferida. As linhas de pesca também mataram as aves que antes voavam livremente. Os plásticos foram confundidos com peixes coloridos e as aves comeram para dar de comida a seus filhotes, mas acabaram morrendo. Redes de pesca fantasma continuam pescando e eu queria que isso fosse só uma animação. Mas é a verdade. São cenas reais. Elas acontecem todos os dias, todos os anos, matando toda a biodiversidade marinha que precisa estar em equilíbrio para que nós mesmos, humanos, possamos estar vivos. E aí? Vamos mudar nossos hábitos? Vamos salvar o planeta? Eu te faço esse convite. Gostaram? Todo mundo tem uma pontinha de responsabilidade nisso mesmo, que você não more perto do mar. Você mora na cidade, na savana, no campo, sei lá, no meio do mato, mas cada um tem uma pontinha de responsabilidade porque a gente precisa diminuir o consumo de plástico, de embalagens, de tudo que a gente puder. Então, você não precisa fazer grandes coisas de uma vez só. Você pode ir reduzindo aos pouquinhos, pegando uma sacolinha a menos no supermercado. Sabe aqueles saquinhos de fruta, de colocar fruta? Então, tente não pegar, tente levar o seu de casa, tente reaproveitar esses saquinhos, né? As sacolinhas de compra, levar numa caixa de papelão, levar em sacolas retornáveis. Evitar também aqueles produtos que sejam embalados em plástico, tipo azeite, leite, enfim. Tudo que você puder pegar de alimentos no mercado que sejam embalados em vidro ou em alumínio, dê preferência para isso. É mais fácil de reciclar, o alumínio é 100% reciclável. Substitua também os cotonetes, as hastes flexíveis, aquelas de plástico, por outras de papel. Opte por produtos que tenham refil ou embalagens retornáveis, quando você devolve a embalagem para a empresa e recebe um outro de volta. A melhor coisa que tem. Os saquinhos de lixo, por exemplo, você pode utilizar aqueles feitos de cana-de-açúcar, que eles não utilizam petróleo na fabricação deles, eles são biodegradáveis, que apesar de serem plásticos ainda assim, eles se transformam em pequenos microplásticos que eles vão levar menos anos para se decompor no meio ambiente. Tem uma frase da Silvia Earley, que é bióloga marinha e oceanógrafa, que ela diz assim, todas as mudanças positivas ou negativas, elas precisam começar por alguém, por uma sua pessoa. É o que você pode fazer agora. Tente. Comece. Então, acho que é a melhor frase inspiradora para a gente mudar os nossos hábitos a partir de agora e convidar os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho a fazerem o mesmo. Sempre que você puder ensinar alguém a trocar alguma coisinha do dia a dia dele para diminuir o impacto no meio ambiente, faça. Você não vai ser chato. Eu sei que você vai arranjar as melhores palavras para dizer isso para as pessoas. É de pouquinho em pouquinho que a gente muda o mundo. Valeu, galera. Obrigada por vocês terem ficado até aqui. Deixa o seu like para que esse vídeo possa ser mostrado para mais pessoas. Deixa um comentário também do que você achou. Se inscreve no canal para não perder os próximos. Eu deixei o link aqui nos cards também, os vídeos anteriores, que para quem gosta de mar, vale a pena dar uma espiada. Então, até o próximo vídeo.